Ah, acho que tá no Moscou. Banco, guys. Banco. FTP. Peguei Moscou. Tem quatro motos aqui na caverna, véi. Olha isso, mano. Dois ratos, véi. Dois ratos e um cadeira. Dois ratos e um cadeira. Olha só. Mano, acho que pode jogar o chá B, não. Isso é quatro. Tiago morreu. Nossa. Eu acho que... Peguei o chá do caverna. Peguei o B, peguei o B. Dois ratos e um cadeira. Bombinha aqui, ó. Abriu a janela. O que eu faço? Suárez, joga... Tem cadeira, né? O B sempre gosta de jogar costas. É muito fácil de ler ele. Caverna rápido, jovem. Tem caverna. O Tarou joga a BCS. Não sei se ele joga a Valorant, gente. Passou bar com areia. Tá... Areia de alp aí, mano. O cara tá jogando areia de alp. Já botaram o Tarou. Ele tá aí. Peguei o meio, peguei o B. Ah, parece. Ah, não. Tô louco, tô louco, tô louco. Paga a base aqui, Suárez. Cuidado de baixo, gente. Dois janela. Dois A. Dois cavernas. Dois cavernas. Tem um caverna. Tetris. Embaixo. Passagem. Abriu. Trago. Tem um cavernas? É mag teste, mag teste. É banger. Deita bem mais um. Abre. Paraê. Amar. próximos merino. eu vou dar pala aqui eu peguei rato e é um scout caverna e eu vei lá atrás mas eu vou redorar o nosso casado aqui velho cancelou o fake b vai ser a vai ser b chá do meio velho chá do esquina não eu não quis escolher eu não quis escolher mais que foi ai ganhei só de graça toma sente a pressão não vai ficar esse a pressão bebê default tem dois tem três já na real eu nunca sei peguei um tem mais um mais um mais um 2 2 vai chover 2 2 mais um mais um o barulho ta ligeiro mano peguei caixa gorda peguei varanda smokei a base ct gruda que o bando vai até a opa esquerda do meio ai ó close aqui mano alta a luna que meu louco vem ai ó dois dois velhos depois irritar alguém nossa cara no roxa aqui ta maluco puxou ele vai comer ai tem um marcando fundo atrás do carro o taru metendo o taru mano o cara sentou o cara o cara sentou o carro mano o cara tem um olho no meu outro no minimapa mano ele é diferenciado demais ele bate meio esse round né o pessoal ou só a gente o taru pra W cara ele não precisa de ajuda jogou a resposta no meu peito meu filho caraca tu tem que matar dois ali no top mid hein dois e meio dois e meio dois e meio falei errado ah fui fazer zayu mano abriu sem flash ai eu nunca vou entender o que vocês estão fazendo sendo bem sério agora vocês vão ver outra postura aqui com essa galera bando de fio da p*** babaca no c*** velho a gente perde a porra do jogo porque o mano macaw fica dois em cada bombe o AWP sozinho meio pra ele poder jogar girando jogar safe ai o que que o cara faz ele tenta pular e morre e entrega W e a gente perde o round e querem ficar falando que a culpa é minha ainda abanu de coco desse ai velho abanu de nilb fudido no c*** abanu nem sabe fazer uma porra de uma tática básica abanu de nilb de merda não sabe o defalte do mapa velho executam tudo errado o tempo todo AH 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 ele falou que você é nILBA tem um fuso só é que ele escolhou um um mais um escuro voltou agora para a varanda escuro, 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 tá indo para B pegou o meio, aí ó, vou fazer o meu jogo morri para a coisa, morri para a coisa eu vou fazer o meu jogo, deixa eu fazer o meu jogo escuro baixo, escuro baixo, escuro baixo escuro baixo, pegou, voltou no meio, mano eu falei para fazer um fake fundo, não tu ruxar fundo tá bom, passo a cal, posso falar? mano, você está aqui, você vai passar a cal, até quando estiver dando certo se não estiver dando certo, mano, a gente vai... eu vou passar a cal do começo ao pin, irmão, se tu não quiser seguir, problema é teu tá, problema é teu, primeiro round eu passei uma cal, já fez errado, já perdemos por causa disso tá, primeiro round, fake fundo, tu ruxou fundo oi, 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 deixa eu te falar um bagulho tem entrada fundo, amigo, é um contato abaixa a sua voz, tu não está falando com o moleque não tu está querendo cortar minha palavra? Vai lá, maluco. Vamos sozinho. Bala o stack varanda, mano. Matei passando meio. Para, deixa eu jogar meu jogo. Falando o que, moleque? Pô, sério mesmo, velho. Sério mesmo, você precisa extra... Tem que extra-taga. Baranda. Tava zaga. Tava zaga. Parece que eu não sei o que tava fazendo. Baranda. Tava zaga. Tava zaga. Parece que eu não sei o que tava fazendo. Baranda. Galera, vamos só na moralzinha aqui. Vamos, meu. Eu dei duas, eu dei, eu dei duas. Boa, boa. Aí se amassou. Mais um, mais um. Boa, Ju. Mais um, Ju. Acho que os dois, tá? Os dois, os dois. Boa, Ju. Tomar no fuga. Mata ele do aranha, apaga a passagem, empurrada. Em B. Peguei mais um. Meio, tá em cara meio. Entrou aqui, entrando. Bora da minha, agora da minha. Meio, 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 meio. Vou meio aqui na boca. Não consigo ver não, Otaru. Pode passar meio, né? Tá. Peguei dois B. Que delícia. Tava meio último. Que delícia. Que maravilha. Vai meio, meio. Deixa eu ir fazer o enter. Segura, segura, segura. Vai meio. Segura. Vai meio. Mano. Fala bem, Jota. Tá bom, tá bom. Boa. 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 Dupla que ganhou nele. Olha as duplas. Dupla que ganhou nele. Olha as duplas. Oh, there is win. If it wasn't for the money, it's time to me, it's time to do... ...